Sou o Pai de todos. Mensagem do dia 13 de agosto de 1995. Paz esteja contigo. Meu nome sempre terás. Em teu coração reina a maior esperança que um homem pode alcançar. Este sou eu, meu filho, que fiz de tua vida algo que pode transmitir toda a beleza que seu Deus tem. É assim que eu sou. Os traços da minha misericórdia são postos na pessoa quando está preparada para representar os caminhos de Deus. O sentido do luzeiro, quando te falei que tu eras, é a minha luz que está sobre ti desde que foste batizado no Espírito Santo há 23 anos. O calor do meu fogo permanece sempre aquecido no teu coração. Na mesma proporção que foi dado a Moisés, é dado a ti nestes últimos tempos. Ligado estás diretamente ao céu. És a espada que irá cortar todos os baraços que cresceram no meu caminho, mudando todo o rumo do que foi escrito pelos outros profetas, esses que se dizem pastores, mas são falsos. Bento, meu filho, o pai é vida, é fonte de toda a sabedoria. A igreja celebra a sua magnitude, o potencial principal. A sua capacidade é infinita. E este sou eu, que estou conversando contigo. Meu filho, porque me das muita alegria pela tua simplicidade, és o que és, e não tens vergonha. Mostras que me amas de coração, e não só de boca, como muitos fazem. É nisto que chega a crescer num coração tão pequeno a sabedoria de seu pai, por ter um filho simples, mas educado, para representá-lo em qualquer lugar que for chamado. Tua boca, meu filho, quando fala, não deixa nada a desejar. São palavras adoçantes que fazem qualquer coração compreender que só pode vir de Deus. Teus cantos, teu linguajar, são também como as flores que se abrem, que mostram toda a sua beleza. A todos os filhos que já me pertencem, eu tenho olhado muito pela oração de vocês, quando me pedem um que possa guiar no meu caminho. Este é um, Bento, meu filho. Nele estou por inteiro. Os demais vivem também na mesma luta para um futuro melhor. As escolhas estão sendo feitas, a mesa está preparada. A ceia será servida, mas os convidados são poucos, porque o mundo rouba toda a atenção do meu convite. São muitos lugares que eu reservei, mas poucos me dão atenção. Na hora em que eu fechar a porta, ninguém mais pode entrar. Tenho tanto desejado que meus filhos ouvissem pelo menos um pouco a minha voz, mas o inimigo meteu-se no meio e tirou toda a atenção da minha luz. Hoje, meus filhos, comemora-se o dia dos pais. Eu, por ser o pai de todos, só tenho que agradecer os poucos que me ouvem, porque o restante me faz chorar a todo momento pela perca que vou tendo. Filhos e filhas, amem-me de todo o coração, que de vós nunca mais me afasto. Jesus, obrigada, filhinhos, por meu Jesus que é vosso pai e meu também. Maria Santíssima Bom, amanhã a gente vai comemorar o Dia dos Pais. Aqui a gente estava conversando entre nós aqui, a gente já começa a lembrar do nosso pai aqui na Terra, o Bento da Conceição, e já aflora a emoção. Mas vamos procurar fazer o comentário sem se emocionar. Sou o pai de todos. Primeiramente, desculpa, porque eu continuo falando em massinha. Não sei o que eu vou fazer, acho que vou ter que mandar abrir o dente de novo. Mas vamos tentar fazer de uma maneira que as pessoas consigam entender. Sou o pai de todos. A gente vê, com a mensagem dessa aí, de 95, realmente, o que importa para todos nós, para todas as criaturas, que o que importa mesmo é o nosso Criador. Esse vai ficar como o pai eterno para aqueles que merecerem. Veio a minha memória agora um dia, um domingo, que o pai estava aqui entre nós, e ele estava muito, eu o interpretei dessa maneira, muito sensível a tudo. E ele, foi dessa maneira que eu o interpretei, ele estava tão sensível que ele estava sentindo um pouco a vida após a morte. Isso está relatado no púlpito, quando ele fez o comentário, e quando ele veio depois da, eu não lembro se foi um texto, se foi uma missa, acho que foi até uma missa. Ele veio para casa, e eu fui dirigir a ele, falando ao pai, ele disse, não sou teu pai, sou teu irmão. Tudo bem, pai, eu estou te falando que eu não sou teu pai, sou teu irmão. Está bem? Tudo bem, seu Beto. Ali eu vi como é difícil a gente se desprender desse nosso parentesco, desse nosso corpo, porque a gente está atrelado ao nosso corpo. Meu irmão de sangue é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. mas hoje eu estou sem esse pai aqui na Terra desde 2017. Comecei com dois pais e hoje eu tenho um, um único, um único pai de todos, que é Jesus, que é Deus lá no céu. eu perdi um pai, mas ganhei mais um irmão no céu. Eu diria até o que é mais importante, o pai, o irmão. Eu acho que até o irmão. Por quê? Por que essa minha colocação? Porque o ser humano, depois que ele parte, um pai, depois que ele parte, ele é promovido a um irmão. ele vira a ser, ele vira a passar a ser o nosso irmão. Então foi isso que o pai falava aqui na, nesse domingo aqui. E aquilo me chamou muita atenção, mas ele não falou aquilo daquela maneira, ironizando, brincando, ele falou sério. Tanto é que, meus irmãos, devem se lembrar disso, tinha uma prima minha, e essa minha prima chamou ele de tio Bento, ele falou, não sou mais teu tio, sou teu irmão. Então eu interpretei aquilo como uma sensibilidade tão grande que realmente ele estava vivendo naquele dia, naquele momento, como se já estivesse em outra vida. Vendo todo mundo como irmão e um único Deus, um único pai, uma única mãe. Hoje eu tenho ainda duas mães. Minha mãe, biológica, que está aqui na terra comigo e a mãe do céu. Mas eu não sei até quando. Pode ser até que eu vá antes. Pode ser que ela vá também. Aí sim, eu terei só uma mãe e um pai. Celestial. Por isso, essa busca, por isso, essa fé imensa, essa dedicação de procurar fazer as coisas corretas, para que eu seja merecedor de participar dessa grande família, que é um pai, uma mãe e todos nós como irmãos. nessa mensagem, Jesus fala, revela, há muita coisa interessante aqui. Primeiramente, lá na mensagem. o sentido do luzeiro, quando te falei que tu eras, é a minha luz que está sobre ti, desde que fosse chamado e batizado no Espírito Santo há 23 anos atrás. o calor do meu fogo permanece sempre aquecido no teu coração, na mesma proporção que foi dado a Moisés, é dado a ti, nesses últimos tempos. Olha o valor que tem esse profeta, que tinha esse profeta e que tem ainda, que Deus, com certeza, não tirou esse valor, essa estima que ele tinha por ele. Para hoje as pessoas ignorarem se afastar, debochar, chamar de mentiroso, será que você teria coragem de chamar de mentiroso a história de Moisés? Moisés foi um mentiroso? Com certeza, os contemporâneos de Moisés também pensavam isso dele. Ele era um contador de história, que aquela talba da lei que ele encontrou era mentira, tanto é que aquele povo que ele salvou no Egito ignoraram, não tiveram paciência de esperar por ele quando ele subiu a montanha. O que que eles ganharam com isso? Todo mundo sabe da história. Por que que essas pessoas não têm paciência? Por que que o profeta se afastou daqui? Por que que Deus levou o profeta? Falta de fé? Falta de paciência? arrogância de mais que vocês acham que nós achamos que a gente sabe mais do que Deus. A gente quer mandar nos planos de Deus, quer conduzir os atos de Deus. Isso é arrogância. Mas Deus, com a sua imensa misericórdia, ele relata tudo para nós, deixa tudo por escrito. esse livro de 4.708 mensagens, está tudo ali. É só ler. Se chegar numa mensagem que você ficar em dúvida, volta ou avança. Quem sabe você vai encontrar a resposta que quer. Aqui, gente, eu estava agora também lembrando do pai, que não tem como deixar de lembrar dele, até eu estava falando do meu irmão aqui para Cid, para o Zeca. Eu não tenho tempo de sentir saudade dele. que a gente praticamente vive o dia todo com ele. Ou é numa imagem, ou é na televisão, ou é no púlpito, ou é aqui no programa, ou é falando sobre ele. Se a gente não estiver falando sobre ele, alguém vem conversar sobre ele. Eu sinto falta do toque, da conversa com ele. Agora, saudade, eu sinceramente não quero que me interprete negativamente, mas eu não chego a sentir saudade dele, porque ele está muito presente. aí eu fico pensando as pessoas que vieram aqui, que dizem que viram o profeta, uma luz, um profeta, dentro da capela, que o profeta entrou para fazer uma oração e não observou que tinha uma pessoa na capela, essa pessoa diz que viu uma luz, uma luminosidade no profeta. Cadê essa pessoa? você viu mesmo? Se você viu, então tem pouca fé. Se você não viu, você é um mentiroso. Outro que diz que viu o profeta no altar da igreja, que sentiu o profeta pedir a proteção que ajuda as famílias, realmente, será que você viu mesmo? Ou é da tua cabeça? Ou você tem pouca fé? Porque eu sou franco em dizer, sempre falo isso para o pai, e falo, confirma aqui no microfone, eu nunca vi nada. Nunca vi um vulto de um anjo, um vulto de um santo, nunca vi nada. A única coisa mais relevante que eu já senti foi no aniversário meu, que o pai veio no sonho para mim e me deu um dinheiro no sonho, e outra vez foi a da carta, que você já sabe, que eu sonhei com a carta, ele me mostrou a carta, eu encontrei a carta. Essas duas histórias relevantes para mim. Mas eu não preciso ver nada. Não tem essa necessidade ficar procurando cabelo em ovo. Mesmo porque se eu ver, aí não tem mais qualquer dúvida na minha cabeça. Não estou dizendo que tenho dúvida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estou pisando. Mas essas pessoas, eu fico indignada, indignado, que falam, que vê, que sentiram, conversaram. Cadê? Cadê vocês? Que largaram abandonaram como se fosse uma história de mentira. O mesmo povo que abandonou Moisés e Deus da comparação aqui. O mesmo calor, o mesmo poder que eu dei a Moisés, doa ti, meu filho. E realmente a história se repete. Muitos que aqui beijaram a mão desse profeta, muitos aqui que revelaram segredos ao profeta, contaram histórias escagrosas e abandonaram por qualquer coisa. Então, para mim, não pensar mal das pessoas, eu prefiro pensar que são pessoas de pouca fé. Quem sabe um dia elas voltem, voltem arrependidas a entender qual era o trabalho e o objetivo que Deus tinha e que confiou a esse profeta. E por mais lá na frente, na mensagem, Jesus fala a todos os filhos que já me pertencem, eu tenho olhado muito pela oração de vocês. quando me pedem um que possa guiar no meu caminho. Quem é esse que a gente pede para guiar o nosso caminho? O pai pediu para Deus, na época quando foi chamado, um que pudesse orientar ele, um que pudesse explicar para ele. Então, veio o padre Rois e começou a orientar ele, ensinar ele como ele devia conduzir aquela nova vida dele. e aqui Deus fala um que possa nos guiar no caminho. Este é um Bento, meu filho, nele estou por inteiro. Deus está falando aqui, Bento era um desses que já partiu, que nos orientou, que ficou 45 anos aqui nos orientando pessoalmente. Se não foi suficiente, o que adianta mais 10, mais 20, mais 30. Mas também eu entendo nessa mensagem que o Bento era um deles, tem mais gente fazendo o correto ou tentando fazer o correto. Então, não vai justificar nós dizer ah, eu não sabia de nada, eu sou ingênuo, eu sou uma vítima. Não, hoje não existe nenhuma vítima. Hoje somos todos bem orientados e todos com muita esperteza para saber o que é certo e o que é errado. Então, que nesse dia que antecede ao dia dos pais, que possamos lembrar do nosso pai aqui na terra e possamos realmente valorizar e se agarrar ao pai que realmente será para nós todos o eterno pai, nosso pai do céu, nosso pai de todos. Amém.